Olá! Primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a Tidira vai ajudar vocês a fazer atividade lá na página 16 do nosso book, ok? Então, para a aula de hoje, vocês precisam do nosso book, ok? Lá na parte de inglês, na page 16, ok? Onde tem várias crianças, many, many kids, tem kids and adults. A Tidira vai ajudar vocês a lembrarem quem são os personagens do nosso book. Para isso, depois de vocês darem uma olhadinha nessa página aqui, que eles estão na school, ok? Eu quero que vocês voltem lá na page number 5, please, page number 5. Para a Tidira ajudar vocês a lembrarem quem são os nossos amigos desse book, ok? Page number 5. Então, olha só. Aqui a gente tem... There is a boy, Klaus. There is a girl, Tomiko. There is another boy, Michael. There is another girl, Zara. Ok? Então, two boys and two girls. And there is Mr. Ruiz and Miss Jones. Two teachers. So, six people, ok? Six people. São essas pessoas que vocês vão encontrar nesta figura aqui. A teacher gostaria que vocês usassem os color pencils de vocês, porque aí vai ficar mais fácil de encontrar essas pessoas. Cada pessoa dessa que vocês encontrarem, vocês usam uma different color. Ó, a teacher escolheu blue, red, orange, yellow, green and purple. Se vocês gostarem de outras colors, vocês podem escolher outras colors. A teacher escolheu essas, porque são as que a teacher mais gosta. Então, assim, ó. A teacher vai pegar o purple primeiro, ok? Purple. E vai procurar aqui. Opa! Achei. Ah, não. Não achei ainda. Então, não posso circular. Eu só posso... Ah, acho que eu achei aqui. Ai, será que essa é a Miss Jones? Ai, não tenho certeza se é a Miss Jones. Então, eu vou ter que olhar lá na page number five de novo. Não tem problema. Então, eu vou voltar, porque eu não tenho certeza se é a Miss Jones. É! É a Miss Jones. Então, eu vou pegar o meu color pencil purple e vou circular a Miss Jones. Eu não preciso repetir as minhas colors, porque eu peguei six colors. Seis cores, seis personagens. Não preciso repetir. Já usei o meu purple. Vou guardar o meu purple. Então, agora eu vou pegar o meu red. Vou procurar outro personagem. Ai, eu acho que esse boy aqui também é do book. Ih, mas eu não lembro. Vou ter que voltar no meu book de novo. Vamos ver. É! É o Michael. Vou pegar o meu color pencil red e vou circular o Michael. E assim vocês fazem até encontrar os seis personagens. Ok? Então, a nossa atividade hoje é na page 16, mas pode usar a page number five para ajudar. Ok? Bye, bye. See you next week. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.